Eu sei que suporte uma parte da impressão 3D que ninguém aguenta configurar. A peça fica feia, não dá pra tirar, enfim, dá trabalho. Com as dicas que você vai ver nesse corte da Masterclass do ano passado, eu vou te mostrar algumas técnicas pra que você faça suportes que funcionem, que sejam fáceis de retirar e que não deixem marcas na sua impressão. Então assiste lá porque vai melhorar bastante a qualidade. Assiste e depois aplica, obviamente. Lembra do ângulo de overhang que a gente conversou? Ele tá aqui como padrão 40%. Desculpa, 40 graus. Perdão, perdão, perdão. Quero que vocês vejam a quantidade de suporte que a peça vai ter. Isso aqui é mais perigoso. A taxa de fluxo volumétrico variando, não tem como, tá? Variando do suporte para a superfície externa e vice-versa. Esse é o grande problema. Por isso que suporte deixa marcas na peça. Então, suporte tem que usar? Tem que usar. Você não vai escapar de usar suporte. Sinto lhe dizer. Agora você pode otimizar. Pra usar o mínimo possível, só nas regiões que realmente você precisa, baseado no ângulo de overhang. Peço na mão aqui. E você encontrou no teste. Aluno sabe do que eu tô falando. Então, a quantidade de suporte aqui é brutal. Mas aí eu faço o seguinte. Eu coloco aqui 25, que é o equivalente ao meu ângulo de overhang, o limite de angulação. E a gente fatia de novo. Eu sei que algumas regiões não precisam, porque a minha combinação máquina, velocidade, fluxo, temperatura, funciona. Olha o que aconteceu. Agora você tem suporte onde exatamente você precisa. É como eu imprimi esta peça aqui. Foi no queixo, um pedacinho da orelha e essa pontinha aqui maldita que não tinha como mudar. Olha só. A quantidade de suporte. Mas aí a gente tem um problema. Esses suportes, eles tendem a ser frágeis. Então, por mais que essa seja a quantidade ideal de suporte, você tem que talvez engrossar um pouquinho. E aí você usa Paint On Supports. E aqui, inclusive aqui, eu já meio que havia pintado onde eu queria e onde eu não quero o suporte. Aí tem um segredinho. Eu imprimi uma peça. Eu queimei uma peça antes. Eu imprimi uma peça do jeito que estava. Pra ver onde precisava e não precisava. Eu falei, pô, aqui não precisa. Não tem nem overhang aqui. Você vai lá e pinta onde você não quer. Então, aqui eu coloco, tiro o girar suportes automaticamente. Ele vai gerar. E eu posso fazer o quê? Eu posso reforçar o suporte naquelas regiões. Olha só. O suporte está menor, mas ele está mais denso aqui. Ele está mais compacto. Então, a tendência é que tudo funcione. E aí eu vou deixar algumas configurações rápidas de suporte. Pra gente não perder mais tempo. Distância Z do contato superior. A distância do suporte com a peça. Eu gosto de usar 0.2, 0.20, até 0.25, 0.24. Daí pra cima você tem que aumentar essa distância. Cara, o Eduardo, te falar, essa foi uma configuração que quando eu descobri mudou a minha vida. Então. A distância do suporte pro objeto. Cara, essa talvez seja a principal, entendeu? O padrão do Cura, acho que é 0.1. Se tem um suporte que não sai, se destrói a peça inteira, se radicou a tua mão, se explode. Agora, quando você configura o leitinho, o negócio funciona. É, verdade. Essa distância Z, Rafa, ela é a distância, digamos, perfeita pra maioria das resoluções, das espessuras de camada, até 0.24, 0.25. Dali pra frente você tem que aumentar, porque a camada vai estar mais espessa e, enfim, o material vai escoar pra cima do suporte e não vai destacar. Outra coisa. A gente acha que tem que ter uma grade pra segurar. Se você... Aí a gente volta à impressão 3D com material solúvel. Nas impressoras industriais, profissionais. Eles não fazem suporte... Eu chamo de suporte... Como é que é? Suporte lamen. Parece um... Parece um insinho miojo, né? Antes de você pôr na água. Ele faz o suporte interiço, parece um bloco. Por quê? Porque você vai colocar na água e ele vai dissolver. Então, a superfície de contato da peça com o suporte, ela é constante, ela não é uma grade. Então, a gente faz o seguinte aqui, ó. Espaçamento do padrão da interface. Você põe 0. Aí ele vai criar um padrão plano. Não tem buraco. Não tem distância entre as linhas, né? E camadas de interface. Eu vou mostrar aqui. Vou fatiar mais uma vez. Já vou dizer aqui. Pode usar de 2 a 3. 3 é legal porque sai bonitinho. Tem uma dica aí que é legal, né, meu irmão? Que eu acho que é o padrão do suporte. Eu, particularmente, gosto muito de usar o zig-zag. Porque você consegue apertar ele e ele descola na peça. Ele faz como se fosse uma sanfoninha. Se você põe aquele perímetro em volta, funciona quando você tem muito acesso e você quebra com a mão. Se você não tem acesso, aquilo vai ficar preso na peça. E você não consegue tirar. Então, olha só. Exatamente o que o Rafa falou. Ele é um suporte. Ele não é um suporte. Ele é um zigue-zague. Então, esse aqui é o corpo do suporte. O verde claro. Vamos baixar aqui. A gente tem a interface de baixo. Que é o verde escuro. São 3 camadas de interface. Tem o corpo do suporte. E a gente termina aqui. Quero que vocês vejam aqui. Ele é praticamente uma camada de topo. 100%. E você consegue ter um apoio perfeito. E você não estraga a sua superfície de baixo. Fica realmente como se você estivesse usando o suporte solúvel. E aí existem mais algumas coisas também que você pode depois... É arriscado, mas funciona. Você pode diminuir a densidade do suporte. Então, você diminui o fluxo do suporte. Tem uma configuração aqui de impressão no avançado. Que é material de suporte. Espessura de extrusão do material de suporte. Você pode colocar... Tem um limite. Se você colocar com 0.24. Se você colocar 0.20, ele vai falar que não pode. Então, tem um limite. E aí ele fica... Ele fica que nem o tal do miojo que eu falei. Fica muito fácil. Ele quebra muito fácil. Você pode diminuir a densidade numa boa. Então, aqui a gente otimizou os suportes. Então, a gente conseguiu estabilizar o fluxo. Porque a gente trabalhou com velocidade. E a gente trabalhou também com o tempo de camada. E a gente trabalhou com suporte. Pra quê? Pra colocar suporte onde precisa. Pra não ter interferência com a peça. E evitar a diferença. As tais das linhas que você vê. E se você quer se tornar um dos melhores profissionais de impressão 3D do Brasil. Vem com a gente pro curso Impressão 3D Total. Somos mais de 4 mil alunos nesse curso online. Da 3D Print Academy. Que é a maior escola de impressão 3D da América Latina. Vem ser profissional com a gente. O link da lista de espera tá na descrição. A próxima turma tá chegando. Quero ver você comigo. Eu quero deixar mais vídeos aqui. Pra você continuar aprendendo através dessa. Que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós vamos usar 3D Print Academy. Atributo bem na impressão 3D. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente. Tchau. 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 Tchau.